Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus Pai de misericórdia esteja sempre com você, te abençoando e te protegendo. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de ir à Santa Missa. Nós temos a nossa missa transmitida por este canal às 17h30. Fica o nosso convite, mas que se você pode ir na sua paróquia, vá na sua paróquia. Hoje é o dia em que nós celebramos também nos cemitérios, para rezar por todos os papais que já partiram. Então tem muitos que hoje vão participar da missa lá no cemitério, vão fazer a visita lá no túmulo do seu pai. Dia de dizer muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Tem pessoas que perderam o pai muito cedo. Então, hoje, talvez não é um dia de muita alegria, mas que você tenha certeza que papai está lá junto de Deus. E para os que os pais são vivos, que você filho, que você filha, vai lá, dá um abraço gostoso. Diz o eu te amo para o pai, não é o presente que importa, mas é o carinho, é o respeito, é a obediência. Então, que você possa ir até o seu pai para dar esse abraço. Aproveito para dizer o eu te amo para o meu pai. Que Deus te abençoe, Pai. E vamos lá. Vamos ouvir o evangelho de hoje. O evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e os seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a palavra de hoje, ela foi meditada nesta semana. Tivemos a alegria de, e temos a alegria de poder olhar para ela novamente. Sempre digo, quando se repete, é porque ela é muito importante. Mas eu queria, nesse primeiro momento, poder falar com os papais. Você que é papai, você que está me ouvindo, já me alegro muito. Porque se você está aqui ouvindo esse programa, assistindo esse programa, quer dizer que você é um pai que ora. E como é bom para a vida do filho, ver e ter um pai orante. Como me entristecia quando eu via no meu tempo de paróquia, os pais deixavam os filhos na porta da igreja e iam para o mercado. Porque as crianças tinham que assinar a carteirinha. O pai não era um exemplo de homem de fé. Eu digo para você, seja um homem orante. O teu filho, a tua filha, precisa ver em você um homem que reza. Um homem que vai à missa. Um homem que se comunica com Deus. Isso fará bem para os teus filhos, para a tua casa. Um pai que reza, ele tem ali a proteção divina. E lógico que não é só rezar. Eu falo que os pais, às vezes, eles têm uma dificuldade de viver o amor, ao mesmo tempo de educar. Então, existem pais que são muito rígidos. E acham que é somente a rigidez que vai fazer do filho, da filha, um ser humano de bem. Não! Mas é o equilíbrio entre amor e também o educar. Existem os pais que fazem tudo. São os pais permissivistas. Não posso traumatizar o meu filho. Não, você não está traumatizando, mas você está criando ele sem uma condição para vencer a vida como ela é. O teu filho ou a tua filha precisa aprender de pequenininho o que é um não e aceitar o não. Porque senão ele não vai aceitar o não da vida. Ele vai precisar deprimir de não poder ter tudo porque a vida também não vai dar tudo. Então, ele aprende de pequeno. Ele aprende nas pequenas coisas. E você, pai, é muito responsável por isso. Tem pais que muitas vezes terceirizam a educação para as mães. Isso é muito cultural. E é muito triste isso porque fica uma lacuna e falo como psicólogo de muitas vezes ouvir isso no próprio consultório também nas confissões. Ficou uma lacuna uma ausência e essa ausência ela é sentida. Seja presente na vida do seu filho e da sua filha. Seja presente no educar. Seja presente no amar. É tão bonito porque quando a gente é pequenininho o papai é o herói a mãe também os dois heróis e eles continuam nesse lugar não porque sejam heróis de verdade não, não são heróis são seres humanos mas eles continuam nesse lugar quando eles conseguem ali ser essa presença do amor ser essa presença do cuidado então que que você pai também seja o pai que abraça seja o pai que beija seja o pai que diz eu te amo seja sem medo quantas pessoas que às vezes acabam conhecendo e falam nossa não consigo dizer eu te amo para o meu pai mas meu pai também nunca me disse eu te amo ah não consigo dizer para minha mãe mas aquilo e aí sabe a pergunta que eu faço mas você gostaria de ouvir do seu pai eu te amo nossa que eu mais queria eu falei você não acha que teu pai também gostaria de ouvir de você então dê você o primeiro passo e às vezes eu não sei se é para pai se é pai ou se é filho que aqui vai ter que dar o primeiro passo dê né se tem aí mágoa ressentimento deixe para trás né a família né é o dom mais especial e aí o padre precisa falar do evangelho mas é que é tão importante essa passagem né esse momento de poder falar para vocês pais mas assim pegando um pouquinho por cima do evangelho o que eu quero deixar para vocês né esse momento onde Jesus ele após a multiplicação dos pães ou seja após um grande milagre Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar mas ali as ondas contrárias não permitiam que eles chegassem até o outro lado não permitiram ou seja é para a gente entender que na vida a gente vai ter né ondas contrárias nem tudo vamos conseguir com facilidade mas aí a gente vai precisar de Jesus na nossa vida quando Jesus entra na nossa vida as tempestades se acalmam só que Jesus às vezes ele vem de uma forma que a gente não o reconhece Jesus ele apareceu ali andando sobre as águas eles reconheceram Jesus não nem sempre a gente vai reconhecer Jesus mas Jesus fala calma coragem sou eu não tenhais medo e Jesus está dizendo diz isso para nós também não tenhais medo e aí o que que acontece Pedro fala Senhor Céss tu manda que eu vá a teu encontro e Jesus fala venha e Pedro começa a andar no encontro de Jesus só que aí Pedro vai olhar para o vento para as ondas se formando Pedro fica com medo e Pedro afunda quando Pedro sente o medo quando Pedro desvia o olhar de Jesus ele deixa de ver a grandiosidade de Jesus e passa a ver a grandiosidade das ondas da tempestade do vento né eu não posso desviar os olhos de Jesus quando eu estou ali passando pelas tempestades né se eu desviar eu vou achar que o meu problema é maior do que o meu Deus e você precisa sempre ter a certeza seu Deus é maior que o seu problema e ali depois ele começa a afundar Pedro diz Senhor salva-me se eu afundar que eu tenha a coragem de pedir a Deus Senhor salva-me gritar a Deus mesmo que Jesus vai dar esse puxão de orelha homem fraco na fé porque duvidar não importa ele tem essa missão assim como papai tem essa missão às vezes de puxar a orelha né de dar ali né a correção homem fraco na fé né já não te falei e ali então tudo se acalma eles podem reconhecer verdadeiramente tu és o filho de Deus né que hoje a gente possa entender que na vida nós teremos as tempestades mas se nós mantivermos o nosso olhar conectado com o olhar de Jesus nós não vamos afundar Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho Espírito Santo amém amém ... amém Legenda Adriana Zanotto